Porque, para os africanos, a relação entre os elementos da natureza traduz o pensamento filosófico. E os elementos são a codificação e a nascente do pensamento africano. E as possibilidades de interpretação das combinações geométricas dos desenhos são em número de 256, que assumem interpretações de acordo com padrões, cores e a relação do ser humano com a natureza lógica e a subjetividade. Se você for para a definição de algoritmo, algoritmo é o que você usa para fazer o computador, é como você fala com o computador para que ele te responda. O algoritmo é um conjunto das regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que levam à solução de um problema em um número finito de estapas.